Mas Deus assim cumpriu o que Dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Bom, isso aqui, o versículo 18, é o tema constante no livro de Águas. É o grande conflito entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Em textos como esse, os apóstolos dizem o seguinte, Vocês são culpados, vocês pecaram por ignorância, isso não significa que não existe culpa, porque é necessário que haja um sacrifício para pecados assim. Se pecados assim fossem automaticamente perdoados, não seria necessário matar uma cabra. Então, vocês pecaram, o pecado existe, não há dúvida disso. Mas, isso tudo estava dentro dos planos de Deus. Essas duas coisas, elas se harmonizam na cabeça do autor. De Lucas, ele mostra, olha, uma coisa não anula a outra. Vocês fizeram o mal, e esse mal, vocês são responsáveis pelo mal que fizeram. Mas, lembrem-se, esse mal que vocês fizeram, estava nos planos de Deus. Como a gente harmoniza as duas coisas? Não sabemos. Deus não revelou isso para nós. Os apóstolos e escritores, eles afirmam isso o tempo todo. As duas coisas. Vocês precisam de arrependimento, vocês precisam se converter, por causa do mal que vocês fizeram. Vocês precisam abandonar esses caminhos todos. Vocês praticaram o mal, vocês são assassinos piores do que Pilatos. Vocês são piores do que os pagãos. Mas, o que vocês fizeram, estava determinado por Deus. Mas, como? Então, Deus é culpado? Não, culpados são vocês. E vocês têm que se arrepender. Mas, não foi Deus que programou isso? Foi. Foi Deus que programou isso. Mas, vocês são culpados. Mas, como? Não explica. Não explica. Nenhum texto da Bíblia explica isso. Se você quiser saber a explicação disso, você tem que procurar um seminarista de primeiro ano de seminário. Aí, ele explica para você. Ele sabe tudo. Ele vai explicar. Vai explicar tudo, com toda a sabedoria dele. Mas, se você procurar um teólogo de verdade, ele vai dizer, olha, isso não há como harmonizar essas coisas. Não tem jeito. Isso é uma peça no quebra-cabeças de Deus que ele não nos viu. São dois erros de uma corrente. Mas, tem um terceiro erro que liga as duas. Onde está esse terceiro erro que liga as duas? Onde está? Deus guardou para ele. Ele pegou para ele o guarda. O apóstolo Paulo fala assim. O apóstolo Paulo discute com os seus leitores. Dizendo assim. De que Deus se queixa ainda? Se ninguém resiste a sua vontade? Por que Deus, então, condena a pessoa? Reclama da desobediência? Por que? Do que ele se queixa se a vontade dele sempre é feita? Como é que ele pode condenar o pecador e condenar quem comete o mal, se tudo é o decreto dele? Paulo fala assim. Quem és tu para discutir isso com Deus? Ele responde assim. Ele fala. Essa resposta não vou dar. Porque o próprio apóstolo Paulo não teve essa revelação. Ele só fala. Quem és tu para discutir isso com Deus? Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui nesse ponto, aqui nesse versículo 18, quando Pedro apresenta a pessoa de Cristo, nós temos nesse versículo 18, nós temos o enunciado de uma das grandes tensões da teologia cristã. A teologia cristã tem uma tensão insolúvel. É insolúvel isso. É uma tensão insolúvel. Não há como aliviar essa tensão. Só tem dois jeitos de você aliviar essa tensão. Um deles é você dizer que a pessoa não é responsável. Aí você anula um pedaço da tensão. Você fala. Não, a pessoa não é responsável. Porque se Deus determina a muda, a pessoa não é responsável. Aí você pega um pedaço da tensão e tira. Ou você diz assim. Não, Deus não decreta tudo. Aí você tira outro pedaço. Aí você resolve o problema. Só que você resolve o problema removendo uma das verdades. E nós podemos remover alguma verdade da Bíblia? Nós não podemos remover. Nós não podemos remover nenhuma verdade da Bíblia. E na Bíblia afirma-se essas duas verdades. Deus é soberano e decreta tudo. E o homem é responsável por tudo que acontece. E não tem como. Então, o que acontece? No meio evangélico. No meio evangélico. As pessoas tentam destruir essa tensão. Removendo uma verdade. Uma delas. Escolhe uma. Mas essa aqui não existe. E mata essa verdade.